Não sei o que é Não sei o que fazer Para viver nesse mundo Se andar limpo é malandro Se andar sujo é imundo Mundo atrapalhado Além de tudo enganoso Se comer pouco é mesquinho Se comer muito é guloso Se conversa é falastrão Oh meu Deus e não conversa é manhoso Me criei foi pelo mundo O mundo que conheci Quando apanha é covarde Quando mata é assassino Camaradinho É hora, é hora É hora, é hora Camaradinho Galo cantou Galo cantou Camaradinho Cocorocou Cocorocou Camaradinho Iê, viva meu mestre Iê, viva meu mestre Camaradinho Iê, quem me ensinou Iê, quem me ensinou Camaradinho Iê, dá volta ao mundo Iê, dá volta ao mundo Camaradinho Camujere Como tá como tá Como tá voz de ser Camujere Se vai vir saúde Camujere Oi, pra-me é prazer Camujere Como vai como tá Camujere Como tá voz de ser Camujere Se vai vir saúde Oi, pra mim é prazer Como vai, como tá Como tua voz me sei Se vai de saúde Oi, pra mim é prazer Canarinho da Alemanha Que matou meu curiós 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 O segredo da lua Quem sabe é o clarão do sol É canarinho da Alemanha Que matou meu curiós Canarinho da Alemanha Que matou meu curiós Canarinho da Alemanha Que matou meu curiós É canarinho da Alemanha Que matou meu curiós É canarinho da Alemanha Que matou meu curiós Canarinho da Alemanha Canarinho da Alemanha Que matou meu curiós Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja Me ajoelhei Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja Me confessei Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja Me ajoelhei Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja Me confessei Santa Maria Mãe de Deus Tô dormindo, tô sonhando Tão falando mal de mim Tô dormindo, tô sonhando Ei, mas tão falando mal de mim Tô dormindo, tô sonhando Tão falando mal de mim Tô dormindo, tô sonhando Mas tão falando mal de mim Tô dormindo, tô sonhando Ei dona Alice, não me pegue não Não me pegue, não me agarre, não me puxe não Ei dona Alice, não me pegue não Oi, não me pegue, não me agarre, não me puxe não Ei dona Alice, não me pegue não Oi, não me pegue, não me puxe, não me agarre, não Ei dona Alice, não me pegue não Santo Antônio é protetor da barquinha de Noé Santo Antônio é protetor É da barquinha de Noé Santo Antônio é protetor Da barquinha de Noé Santo Antônio é protetor Mas é só da barquinha de Noé Santo Antônio é protetor Sou eu, Maita Sou eu, Maita, sou eu Sou eu, Maita, sou eu Sou eu, Maita, sou eu Sou eu, Maita, sou eu, Maita, sou eu Sou eu, Maita, sou eu Abalou, capoeira, abalou, oi, se abalou, deixa abalar Abalou, capoeira, abalou, oi, se abalou, eu vim de lá Abalou, capoeira, abalou, oi, se abalou, deixa abalar Abalou, capoeira, abalou, oi, se abalou, eu vim jogar Abalou, capoeira, abalou, oi, se abalou, deixa abalar Abalou, capoeira, abalou Vale, me deu, senhor São Bento Vou tocar meu barravento Vale, me deu, senhor São Bento Eu vou tocar meu barravento Vale, me deu, senhor São Bento Eu vou tocar meu barravento Vale, me deu, senhor São Bento Oi, buraco fundo, tem cobra dentro Valei-me Deus, Senhor